Realizado pela Rede Cop, uma junção de 14 cooperativas patenses, o dia C de Cooperar contou com vacinação, pintura artística para crianças, animações infantis e até mesmo apresentações de dança. É um dia de lazer, mas um dia também de comemorar as ações sociais que as cooperativas fizeram ao longo do ano. Como por exemplo, a ajuda na enchente, o transporte das pessoas que foram atingidas pela enchente, os alimentos que foram doados para as pessoas atingidas, a água que foi doada, o álcool gel na época da pandemia, os kits Covid para fazer o exame de Covid na época da pandemia e muitas outras ações, como por exemplo, a recuperação dos nascentes que a CEMIL faz do programa ProNascente, que pode ter isso com a EF, com a EMATER, com a Prefeitura. É um dia muito bacana. O dia C é um evento no cerne do cooperativismo. É onde a cooperativa tenta devolver para a comunidade onde ela atua um pouco do seu trabalho que ela desempenha. Então, quer dizer, essa integração cooperativismo e comunidade é fundamental no nosso dia a dia. O evento ocorreu na Orla da Lagoa Grande, um dos espaços recém-vitalizados pelo projeto Viva Patos do Poder Público. Uma parceria que, ao lado de cooperativas da RedCorp, está revitalizando espaços públicos de Patos de Minas. Está vendo o que é parceria, o que é o cooperativismo, o que é a força? Olha que lugar agradável que ficou, né? A nossa Lagoa Grande, cheia de gente movimentando, família, cooperados, não cooperados, né? Estamos aqui fortalecendo. Eu só vejo que o cooperativismo é uma das formas mais justas de exploração de uma atividade, onde o retorno volta para a comunidade, onde tem o crescimento, inclusive econômico, social, a distribuição de renda. Então, a forma mais justa de fazer uma sociedade crescente, desenvolvida, é cooperar. Cooperar é agregar valor, é onde todos ganham, todos saem ganhando. Então, aqui é um dia de descontração, é onde as famílias do cooperativismo vêm para descontrair. E é uma oportunidade para todas as cooperativas estarem se unindo em prol da comunidade. Assessor da diretoria da Copato, Célio Humberto Rodrigues, explica que o evento trabalha dois princípios fundamentais do cooperativismo. A intercooperação, que é a ação entre várias cooperativas em prol de objetivos comuns, e também tem um outro princípio que rege as cooperativas, que é o interesse pela comunidade. Então, no dia de hoje, nós estamos dando essa resposta. Nós estamos aqui comemorando o Dia Internacional do Cooperativismo, que sempre comemora em julho, e dando a resposta da força do cooperativismo aqui para o município. Essas 14 cooperativas integradas, juntas, elas movimentam acima de 35% do PIB do município de Patos de Minas. Então, está aí a relevância e a importância dessas cooperativas. Centenas de patências compareceram para prestigiar as atividades e levar para casa os brindes distribuídos pelas cooperativas. É um movimento muito bonito, porque é a cooperação, né? E é maravilhoso ver uma ação dessa, né? Onde a gente faz, tira um dia especialmente para trazer um pouco de alegria, para trazer diversão, né? Muita coisa boa para a comunidade onde a cooperativa está inserida, né? Esse é o objetivo do cooperativismo. Um pouquinho do que o padre Theodor Amstad, que é o patrono do cooperativismo brasileiro, né? A reflexão que ele traz é que toda reflexão, ela precisa vir acompanhada de uma ação. E aqui estamos, a ação no dia C de cooperar, né? Trazendo muita coisa bacana para a comunidade, né? E esse é o papel das cooperativas, né? Poder alcançar para as comunidades tudo o que há de melhor no cooperativismo e automaticamente crescer junto com a comunidade, com os nossos associados.